Por que não juntar Messi, mutante, e Cristiano Ronaldo, também mutante, juntos no PSG, para ver o que vai dar? Bom, vocês estão vendo as cartinhas deles aí, mutante, eles são 9-9. Mas se a gente olha aqui, o Messi está com 97 e o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, está com 98. Por quê? Não sei. Se vocês olharem os atributos, são os mesmos, tá? Porém, no modo carreira, eles ficaram aí com overall diferente. Eu não sei o porquê. Coisa do FIFA, beleza? Outra coisa importante a se notar, na cartinha deles, mutante, tem umas diferenças. Por exemplo, o Messi é atacante, então eu transformei o Messi em atacante. O Messi também tem 5 estrelas de fintas, ao contrário do Messi normal, que só tem 4. Então aqui eu também botei 5 estrelas de fintas. Tem outra coisinha aqui também, que não vai aparecer aqui. Ah, até aparece, ó. A dedicação no ataque dele, mutante, é alta. No normal, não. Então botamos alto aqui. O Cristiano Ronaldo também tem as mesmas paradas. Por exemplo, aqui, manos, ele tem dedicação no ataque alta e na defesa baixa. A sua cartinha normal é um pouco diferente. Outra coisa ali, fintas, 5 estrelas e 4 de perna ruim. Os dois estão exatamente iguais. A cartinha mutante, o que muda realmente é o overall geral, não sei porquê. Mas espera aí. Antes de continuarmos o vídeo, deixa eu mostrar para vocês o Spit. Um fantasy game maravilhoso. Como vocês podem ver, esse fantasy game tem várias ligas e campeonatos disponíveis para você jogar. É de graça. Você pode criar a comunidade de ligas para você jogar contra os seus amigos. Você escala o seu time por rodada. E olha que legal. Eu montei meu time do Brasileirão e aqui eu consigo ter acesso a tudo. Estatísticas, como está a tabela, os próximos jogos, tem artilheiros, tem tudo bem especificado para você montar o seu time da melhor maneira possível. Mais uma vez, é de graça, tá? Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Vai lá, faça o cadastro, baixe e jogue o Spit. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E qual vai ser desse desafio aqui? Vamos ver se os dois vão encaixar, vão fazer uma grande temporada, vão ter bons números. E o mais importante, trazer a Champions para o PSG. Outro detalhe aqui, né, mano, eu transformei o Mbappé em ponta direita e o Neymar em meio campo ofensivo. Olhem ali que são suas posições originárias. Eu mudei, né, porque senão, quando a gente vai simular, a CPU muda tudo e fica aquela bagunça, tá? Que não agrada a ninguém. Então vamos aqui, ó, metade da temporada primeira para ver o que vai rolar com o PSG de Messi e Cristiano Ronaldo Mutantes. Chegamos na metade da temporada, rapidinho. Olha só, o PSG vai destruindo na Liga 1. Ok? Eles têm 49 pontos, não têm nenhuma derrota. Realmente aqui o time tá amassando. Detalhe, né, o Mônaco não tá mal, mano. Só que o PSG tá muito bem. 47 gols marcados, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa e o melhor saldo positivo. Então aqui tá dentro das ordens. Vamos aqui pra esse troféu. O PSG foi campeão. Tá 4x0 em cima do Lili. Então os dois mutantes já conseguiram trazer um título na temporada pro PSG. Na Copa Nacional ele vai rolar ainda, então depois a gente vê. Tem essa outra aqui, mas isso aqui é só pra quem vai subir pra primeira divisão, não é o nosso caso. Temos também aqui outro troféu, mas isso aqui é de pré-temporada. A gente não conta. O PSG foi mal pra caramba. Que vergonha, inclusive, né, mano? O FSP Cup, o Chelsea ganhou e agora a gente tem as competições europeias. Vamos ver a Champions League. O PSG ficou em primeiro no seu grupo, junto com o City, Leipzig e Brugge. Foi um grupo pesado até, né? Não foi um grupo fácil não, mano. O Brugge ali é o piorzinho, mas os dois outros são times chatos, principalmente o City. O time passou em primeiro com 13 pontos, teve 11 gols marcados, 8 tomados, tem saldo positivo de 3 e teve um empate e uma derrota. Foi bem até. Perdeu pro City, tá? E empatou pra quem? Vamos ver. Empatou com o Leipzig na última rodada. Nas oitavas, o time vai pegar o Chelsea. Vai ser um jogo bem cardido, né? Então vamos ver o que vai rolar. Agora, vamos à pergunta que não quer calar. Será que Cristiano Ronaldo, ponto esquerdo, mutante e Messi, atacante, mutante, estão fazendo diferença? Vamos ver os seus números. Olha só, o Robozão tá como artilheiro do time até o momento. Tá 17 gols só atrás do Messi. Então, o Messi, que é o centroavante, tem 14. O Cristiano Ronaldo, que é ponto esquerdo, tem 17. E detalhe, o CR7 jogou um jogo a menos que o Messi, né? E marcou mais. E, inclusive, tem mais assistência também. Tem 6, enquanto o Messi tem 3. Tá? Nota média deles. Tirando os amistosos ali, só os jogos oficiais, o CR7 tá com uma nota de 7,8. Marcou 16 vezes na Ligue 1 no Beritz. Ok. E 1 na Champions. Já o Messi marcou 14 vezes na Ligue 1 e não marcou na Champions. E tem uma nota de 7,6. O que não é ruim, mas o Cristiano Ronaldo faz uma temporada melhor. E olha só, o Mbappé também não tá mal, tá? Com 12 gols marcados na temporada. E o Neymar aqui, meio campo ofensivo, vai mostrando sua função. Porque, ó, ele tem até que bastante gol e também tem bastante assistência. Quem tem mais assistência é o Hinaldo, que tem 7, inclusive. Depois vem o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi e depois vem outros jogadores. Muito provavelmente, Cristiano Ronaldo... Ah, isso aí, mano. Olha a dupla aqui, hein? Ronaldo, Messi, artilheiros da Ligue 1. 16 e 14 gols. Muito da hora, né? E na assistência, temos Cristiano Ronaldo, mano. Brigando ali com o Hinaldo, com o Payet, com o Neymar. Essa E7 realmente vai fazendo uma temporada muito boa. Vamos ver na Champions. Na Champions, o artilheiro é o Lewandowski. Porém, o Mbappé tá brigando. Tem 5 gols com uma galera ali, ó. Vocês estão vendo? Um monte de dores com 5. Interessante. Bom, vimos que o time tá bem. Não tá mal, né? Eu tinha medo aqui, né? O time não render legal, mas tá rendendo bem. E vamos ver se eles vão continuar aí firme e forte nessa segunda metade da temporada. Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai até o jogo aqui, ó. Contra o Chelsea, que é o jogo mais importante. Pra esse jogo, o time tá de boas, ó. Não tem ninguém cansadinho ali. O Nuno Mendes é o mais cansado, mas tá de boa. A nota do treinador tá baixo, o que é preocupante. Mas vamos lá. O primeiro jogo é na casa do Chelsea. Então vamos simular aqui. 1x1 não foi um resultado ruim. Quem marcou foi o Cristiano Ronaldo. E o Werner empatou logo em seguida. Vai decidir em casa agora o PSG. Senhoras e senhores, hora da verdade. Também dá uma olhadinha, antes de a gente ir pro jogo, no potencial dinâmico deles, né? Praticamente todos os jogadores estão ganhando pontos ali, ó. O Neymar tá ganhando 5. O Mbappé tá ganhando 3. Enfim, vamos simular e vamos ver o que vai acontecer. Pipocou. O PSG pipocou, rapaziada. Adeus, Champions. Eu pensei que ia rolar, Champions, mas não rolou não. Não rolou não, mano. Impressionante como esse time pipoca até no videogame. Com o Cristiano Ronaldo e Messi Mutante. Vamos fazer o seguinte? Vamos agora simular então até o final da temporada. Pronto, final de temporada, rapaziada. Olha, o PSG confirmou o título. Não teve derrotas no campeonato francês, né? Aquela história. O time sobra no campeonato francês e aqui sobrou muito. Mais que o normal. 30 vitórias, 8 empates, 100 derrotas. O time conquista o título invicto, que é ótimo, né? 93 gols marcados. Tomou 34, um saldo positivo 59. Quase fez 100 pontos. Um absurdo. Ó, vamos pra Champions, né? Vê quem levou a Champions, né, rapaziada? Quem levou foi o Bahia de Munique 2x0 em cima do Chelsea. Chelsea que eliminou o PSG. Deixa eu ver aqui a Europa Conferência. Deu o Granada. O F Europa League. Deu o Lyon. O Lyon ganhou o Campeonato Europeu. E o PSG não nessa temporada. Bizarro, né? Então, dois títulos, né? Esse troféu aqui dos campeões da França. 4x0 no Lille. E a Ligue 1. E vamos ver aqui, ó. O CR7 foi o grande artilheiro da temporada. 29 gols. Então, ele continuou praticamente a temporada inteira, né? Primeiro turno ele foi bem. Segundo turno aí, ele manteve o seu alto nível e fez 29 gols. O Messi ficou logo atrás, igualzinho também no primeiro turno. Ficou com 26 gols. Também bem. Mas esperava um pouquinho mais. Só que assim, se a gente juntar os dois aqui, mano, eles tiveram números expressivos, né? Eles foram responsáveis por muita coisa nessa temporada pelo PSG. O Mbappé ficou em terceiro. Esse cara aqui não tá no nosso time. Ele tá emprestado, tá? E o Neymar ficou, então, em quarto. E na assistência, manos? O CR7 foi o cara que teve mais assistência. Então, ele foi o artilheiro e foi o assistente aí do time. Bizarro, né? Como jogou. O Messi ficou em terceiro. Só pra você dar uma olhadinha como terminou o time, então. Ó, o Messi com 97. CR7 com 98. Mas em tese, os dois têm 99. O Mbappé ganhou mais overall. O Neymar tá com 91. Esses dois aqui tão bem ainda. O Ramos que caiu bastante, né? Pra próxima temporada. Que a gente vai dar mais uma chance pra eles. Eu vou botar o Kipembe. E o Nuno Mendes, a gente vai tentar deixar ele no time. Porque eu acho que ele tá empréstimo aqui ainda. Ele não era do PSG ainda. Mas eu vou tentar contratar o cara. Bom, como eu falei pra vocês. Vou dar mais uma chance pros dois, tá? Mesmo time. A diferença é que o Kipembe virou titular. Como eu falei também. E o Nuno Mendes eu contratei definitivo. E o time é o mesmo, tá? Vamos dar mais uma chance para Messi Mutante e CR7 Mutante também. Tentar ganhar a Champions pelo PSG. Agora os caras já estão mais entrosados, né? Vai que era isso. Vai que faltava entrosamento. E não era porque o time é zicado. Agora a gente vai fazer o seguinte também. A gente vai simular direto pro final da temporada. E vamos ver o que vai rolar. Bom, chegamos na final da temporada. Tá? No final da temporada. Olha isso, manos. Bom, aqui ó. Eles fizeram história no francesão. Temos que admitir. 100 pontos, mano. E duas temporadas sem perder é incrível. 31 vitórias, 7 empates, 96 gols marcados, 39, 57. Saldo positivo. O segundo foi o Marcelo e o 75. Olha a diferença, né? Então, conquistaram já um título nessa segunda temporada. Troféu, deu o PSG. Dois títulos. Copa Nationale. Perderam na final do Montepelier. Poderiam ter feito a triplice coroa no francês aqui na França, né? E agora vamos para os campeonatos europeus. Primeiro aqui pela UEFA Super Cup. Deu Bayern de Munique em cima do Lyon. Conferência e Ligue. Everton ganhou. UEFA Europa League deu Liverpool. E agora? Champions League deu PSG. Eles conseguiram! O Messi, CR7, Mutante. Conseguiram. Eu não estou acreditando nisso, mano. Meu Deus do céu, cara. Vamos ver isso aqui. Fase de grupos. Ficaram em segundo, tá? Ficaram em segundo ali atrás do Napoli. Aí nas oitavas tiraram o Bayern de Munique. 4x2. Muito bem. Nas quartas tiraram o Borussia Dortmund. 3x2 no agregado. Na semifinal tiraram o Chelsea. Olha que massacre. 6x1 no agregado, mano. Aqui eles se vingaram, hein? Da temporada passada. E na final ganhado do Atlético de Madrid por 1x0. Então, fato histórico. Eles conseguiram, rapaziada. Vamos ver como terminou o time. O Cristiano Ronaldo chegou a 99 do nada. Olha só, mano. Que da hora. O Messi não. Ficou com 97, né? Apesar de eles ter... Os dois eram para estar com 99. O CS7, de fato, conseguiu. O Messi ficou com 97. O resto do time continua muito forte. Muito bem. Ninguém caindo. E vamos aqui aos números. O Messi, dessa vez, foi o artilheiro aqui do time com 34 gols. Olha só, mano. E 7 assistências. O Cristiano Ronaldo não foi mal também. Ficou com 28 e 7 assistências também. O Neymar ficou em terceiro, dessa vez. Ficou na frente do Mbappé. Cara, o quarteto funcionou muito. Olha só. 20 gols. Mbappé, que é muita coisa. 25. O Neymar, que é muita coisa. 28 e 84. Então, a temporada do quarteto foi incrível. Na assistência, o Ney foi o que teve mais assistência com 10. Então, vamos ver a nota deles aqui. O CS7 terminou a nota com 7.5. O Messi com 7.6. O Neymar com 7.4. E o Mbappé com 7.2. No campeonato francês, o artilheiro foi o Boadu. Beleza, com 23 gols. O Messi ficou quase ali. E o Neymar também. Na assistência, foi o Terrier. No troféu da França, foi o Ronaldo. Cristiano Ronaldo, o artilheiro. Na Copa Nacional, foi o Cristiano Ronaldo também, com 7 gols. E na Champions League, foi o Messi, mano. E o Mbappé ali ficou em segundo. Na assistência, tivemos aqui o jogador do Benfica. Cara, então foi uma temporada quase que perfeita, tá? CR7 e Messi brilharam muito. E, mano, por pouco, eles não conquistaram tudo. Porque eles disputaram quatro títulos, conquistaram três. E perderam a final da Copa da França. Foi uma temporada realmente muito acima do nível. Fizeram 100 pontos no francês. O quarteto jogando muito. Então, ó, Messi, Mutante 99, junto com Cristiano Ronaldo. Cadê você, Cristiano Ronaldo? Mutante, também 99. Podemos falar que deram certo, tá? Deram certo demais. Vamos acabar por aqui esse desafio, esse experimento. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês têm alguma ideia de algum experimento, vocês querem ver aqui no canal, comentem aí. Que isso, mano? Tá maluco esse relógio. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.